Fala aí galera, vizinho tá falando JP e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero estar jogando com vocês em um mapa Onde a gente vai ter que estar escapando de diversas salas, galera Só que o complicado não é isso, é porque na verdade a gente não vai poder estar pulando pra cumprir esses objetivos, né Então é um puzzle onde a gente não vai poder estar pulando Se a gente pular a gente perde basicamente Então a gente vai ter que fazer de tudo pra conseguir passar de sala sem pular no jogo Mano, sério, eu tô com muita vontade de apertar nesse momento o botão de espaço aqui no meu Minecraft Só que eu não posso, pessoal, porque senão eu vou acabar perdendo já aqui no começo, né Mas antes de eu estar jogando aqui com vocês, pessoal, eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então se você ainda não deixou seu joinha, aproveita e clica agora no botão de gostei aí embaixo pra estar apoiando aqui o canal E caso você for novo no canal, não se esqueça também de estar se inscrevendo e de estar ativando o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Vamos, pessoal, vamos tá começando a jogar aqui o mapa então, né Que tá falando dos criadores e tudo mais E da principal regra do jogo, que é não pular, né, pessoal E também, claro, não colocar no Game Mod 1, né, pra ir no criativo e tudo mais Então vamos começar a jogar aqui E, beleza, essa é a nossa primeira sala Lembrando que a única coisa que eu não posso fazer é pular, né Apertar a barra de espaço Então, me jogar do alto eu posso, eu só não posso, digamos que, pular Sim, eu só não posso apertar espaço no jogo, né Então tá, a gente tem aqui uns blocos, né, e também uma pá, cara Só que como... não, mentira Eu tenho que chegar ali só com esses blocos? Galera, isso aqui é impossível Calma, ah, calma, será que... ah, entendi Entendi, ó, só vim aqui, coloca aqui Beleza Isso que foi muito fácil, cara Meu Deus, ó, tá, passamos aqui a primeira sala, né Foi, mano, super fácil Faço pra caramba essa primeira sala Então tá, vamos ver agora aqui a segunda sala O que a gente vai ter que tá fazendo Aqui tem nove blocos agora E também uma pá Só que, cara Como eu chego lá sem poder pular? Eu não posso pular, então como que eu vou subir aqui? Mano, calma, ó, tem uma escadinha aqui Será que a gente pode... ah, sim, sim, calma Tem isso aqui Mano, eu não sei, galera Calma, será que dá pra mim colocar um bloco aqui? Não dá Meu Deus Eu tive uma ideia, pessoal Eu acho que a gente vai ter que vir aqui Colocar um bloco aqui E meio que subir uma torre de blocos aqui Calma aí, eu não sei Eu tô pensando aqui ainda Calma, vamos fazer isso aqui, então Vamos ver se vai dar certo A gente coloca aqui, aqui Beleza E agora é só a gente ir até o final, né Eu espero que dê certo Vamos ver Boa, mano Tranquilo, pessoal Era só usar mesmo aquele negocinho lá, né O alçapão E agora? Tem... nossa Como... Mano, isso aqui tá bizarro E a única coisa pra me ajudar é uma vara de pescar Não, sacanagem Como que eu vou... como isso vai me ajudar? Galera, como que uma vara de pescar vai me ajudar? Eu não tô entendendo Será que tem alguma coisa? Por quê? Não tem como eu passar isso aqui com uma vara de pescar, né, velho Calma, a menos que... Não, não acontece nada Calma, vamos dar uma olhada Peraí Ó, galera Ali em cima Tem alguma coisa Meu Deus Tem um pistão aqui Beleza, calma Então eu acho que a gente tem que vir aqui E... Meu Ai, vai, por favor Acerta Meu Deus Eu tenho que vir aqui na ponta Consegui Boa Conseguimos, galera Eu acho que sim Boa Meu Deus Eu achei que aquela vara de pescar não ia ajudar em nada, né Mas se não fosse ela A gente não conseguiria passar Tá, e agora tem um pistão aqui E um baú com quatro blocos dessa vez Uma pá e quatro escadas Tá Tenho quatro escadas Peraí Eu não sei, galera Calma Será que a gente tem... Tá, eu não posso pular, então Será que se eu colocar o bloco... Ai Eu não tô entendendo A gente coloca o bloco aqui Beleza Então eu já sei Galera, ó Eu tive uma ideia Não sei se vai funcionar Vamos fazer isso aqui, então Vamos ver Será que já chegou ali? Beleza Agora abaixa Eu coloco mais um aqui Um, dois, três, quatro Beleza Perfeito Mano, perfeito Agora é só subir aqui a escadinha Tranquilo, mano Passamos Tranquilo, tranquilo E agora não tem nada de novo Sério Galera, eu odeio essas asas que não tem nada Porque eu fico bugado No que eu tenho que fazer Tá, ó Aqui tem... Tá, se tem um negócio Aqui Mas Se só tem isso Não vai adiantar nada Meu amigo Como que eu coloco o bloco ali em cima? Não dá, galera Ó, não dá pra posicionar Você só pode posicionar Quando você tá vendo, né Basicamente Então, calma Eu vou subir aqui Eu não... Eu juro pra vocês Que eu não sei o que fazer Eu juro que eu não sei O que eu tenho que fazer aqui Mano, calma Ó, vamos pensar Eu vou quebrar aqui esses blocos Mano, não posso quebrar? Ah não, posso sim É só eu quebrar isso aqui, ó Beleza Vamos pensar então Se eu colocar um bloco aqui E uma escada Não vai adiantar nada, cara Isso é muito confuso Galera, calma Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Calma Pessoal, é sério Eu tô muito bugado No que é pra mim fazer Porque a gente só pode posicionar blocos Em cima disso aqui, ó Se eu clicar em qualquer lugar Não dá Então eu tenho que posicionar aqui E agora eu só posso posicionar Dos lados desse E em cima desse Então, a única coisa que eu consegui pensar Que eu tenho quase certeza Que não vai dar certo É a gente fazer uma fileira Até aqui Só que, calma A gente pode subir aqui Beleza Só que Mano, calma Ó, a gente vai ter que quebrar isso aqui Talvez Será que dá pra mim fazer uma escadinha Colocar aqui Perfeito Agora eu coloco mais uma aqui Mano, eu não sei se vai dar certo esse negócio Eu tô sentindo que não vai dar certo Mas vamos lá, hein Agora só falta dois Então, se eu colocar um aqui E outro em cima Não Não deu certo ainda Calma Ai, volta Quebra isso aqui Beleza Mano, tá indo, pessoal Tá indo Agora coloca dois Beleza Sobe E, boa Mano, esse aqui eu juro pra vocês Que eu pensei que não ia dar certo Porque, cara É muito confuso Mas, beleza E agora? Hã? Impressão minha Eu andei no ar E agora não tem nenhum bloco Mas eu juro que eu andei no ar, galera Eu não sei Eu não sei Calma, olha só De novo? Calma Tem um bloco invisível Eu já sei, já sei Vamos usar esse negócio aqui E eu vou vir no shift E agora eu tô no ar E agora eu só preciso achar O lado certo Pra chegar até ali É basicamente um labirinto De bloco invisíveis, né E, boa Boa Não precisei pular Nem nada do tipo Tamo indo bem Tamo indo bem Tá E agora? Tem uma sala aqui Que eu não faço ideia do que é isso Mas tem alçapões Não tem nada ali embaixo Não, beleza Então vamos só ligar esses alçapões Boa Mano, esse aqui foi muito fácil Esse aqui foi muito fácil Vocês não tem noção Caraca Tá, e agora? Mano, o que que é isso aqui? Vamos ver o que que O que que tem dentro Não tem nada? Tá de sacanagem Que legal Tá, resumindo aquilo ali É inútil pra gente, né Pelo que eu percebi aqui A menos que tem alguma coisa Dentro aqui da água, né Vamos dar uma olhada Eu posso sair da água normal Porque, assim A gente não tá pulando Afinal de tudo A gente tá na água, né A gente não pode pular no chão Opa Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Um balde Ah, entendi Galera, eu acho que eu consegui entender Calma, vamos sair daqui Beleza Então a gente tem que pegar Uma água Colocar dentro do balde Já que a gente não pode Colocar ela aqui, por exemplo Então agora a gente ativa E, boa É só subir agora, mano Agora é só subir Lembrando que a gente só não pode Usar o espaço pra pular, pessoal Pra subir coisas A gente pode, né No caso, por exemplo A água Ou se fosse vinhas, no caso Por exemplo, né Então, olha só Agora tem um trilho aqui Dá pra mim Corre Não, droga Não tem bloco invisível Mas tem alguma coisa aqui embaixo Um baú Com um carrinho Hum, interessante Aqui tem uma alavanca Que quando eu atissono ela Não dá pra mim saber o que aconteceu E aqui tem outra alavanca Vamos deixar normal Porque, sei lá Não sei Eu acho que é uma boa ideia Vamos colocar o carrinho aqui em cima Então Vamos lá Boa Mentira que era isso Mentira que era isso Passamos, galera Meu Deus do céu A gente tá indo bem, mano A gente tá indo bem pra caramba A gente tá indo bem Por incrível que pareça, né E agora A gente tem mais uma vez Carrinhos E trilhos ali Como vocês estão vendo Então O que eu acho que eu vou fazer É isso aqui A gente vai ter que vir aqui Descer do carrinho Pegar o carrinho Não, não cai Por favor, não cai fora Boa E aí a gente vai ter que fazer isso, né A gente vai ter que ir subindo aqui E quebrando o carrinho Conforme a gente vai Não Ele não caiu ali Tá de sacanagem Será que tem como colocar Mentira Tem como colocar ele aqui Só pegar Só pegar Só pegar Boa Agora consegui Agora vem aqui Desce Mano, tem que ter muito cuidado Porque eu não quero que o carrinho caia Boa Beleza Agora aqui o último Desce E Entra aí Mano A gente é profissional Uou Calma, é mais um labirinto Galera Aqui é mais um labirinto De bloco invisível E eu juro pra vocês Que eu tô assustado agora Calma Vamos pra cá então Ah, tá Não Tá bloqueado aqui Não dá pra ir A gente vai ter que dar A volta Será? Calma Tem alguma coisa aqui Será que dá pra ir pra cá? Galera Será que é esse caminho? Que ali Tava bloqueado Será que é isso? Boa Mano, caraca Eu tô muito feliz A gente tá conseguindo ir bem pra caramba Até, velho A gente tá em que sala já? Quinta já? Que quinto o quê? Essa aqui já deve ser uma das Quase décimas salas que a gente tá Talvez Não sei Já até perdi as contas Aqui tem os blocos pra gente colocar E aqui tem alguns pistões Se eu ativo essa alavanca Ativo esse pistão E se eu ativo essa alavanca A gente vai ter esse bloco Então Tá Tem pistão Eu acho Eu não sei Eu espero que eu não faça cagada Dá pra gente posicionar bloco ali Naquele bloco de madeira do pistão Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou empurrar Esse bloquinho até ali Porque assim tem como a gente subir em cima do baú Vamos ver se dá certo Pessoal Espero que chegue Por favor Vamos ver Chegou Boa Agora a gente faz isso Quebra né Esses blocos Porque eles vão ser mais úteis E agora a gente consegue subir aqui no baú Beleza Até aí Tudo bem Agora a gente coloca um bloco aqui Será Ih Agora não tem como subir né Menos que eu coloque outro aqui Será que dá Calma aí Vamos colocar um aqui Beleza Agora eu consigo subir E agora eu aperto a alavanca Não Galera Como assim Eu tô bugado Calma Não Ele ficou preso aqui Vou ter que quebrar Galera Eu tô bugado agora Não tem nada mais no baú né Mano Eu tô meio perdido agora Nessa fase Vamos quebrar E fazer esse negócio de novo Calma A gente colocou um aqui E outro aqui Beleza Aí a gente veio Acionou aqui a alavanca E eu não posso pular pra chegar até aqui Então preciso pensar em alguma coisa Calma Já sei Galera calma Não sei se vai dar certo Vamos tentar A gente desativou aqui a alavanca Só que agora Esse bloco ele ficou parado aqui Esse flint né Sei lá Não sei que bloco é esse mano Mas enfim Aí a gente pode Será que dá pra colocar Boa Agora a gente ativa a alavanca E Mano A gente é profissional nisso pessoal Meu Deus A gente tá muito bom mano A gente tá indo bem pra caramba mesmo Nisso aqui né Pessoal É o seguinte Eu acabei de descobrir que esse mapa tem muitas Mas muitas salas ainda pela frente Como o vídeo tá grande Eu vou tá encerrando ele Por aqui pessoal Mas é o seguinte Se vocês querem que eu traga Uma parte 2 Digamos assim Desse vídeo Pra gente passar Pra próxima sala né E eu tentar pensar em um jeito Da gente sair dessa sala Dos pistões Onde tem um monte de botão Como vocês tão vendo Eu quero mesmo contar com o joinha De vocês Beleza pessoal Então se vocês querem que eu faça uma continuação Deixa muito like mesmo Aqui embaixo Porque com certeza Eu vou trazer né Mano Eu realmente me diverti bastante Nesse mapa aqui É um mapa muito bem feito E muito bem elaborado Pessoal Porque tá fantástico Eu gostei demais Dessa ideia De não poder tá pulando né E tentando passar aqui De fase né Então como eu disse Se vocês querem que eu tente passar Essa próxima fase aqui E completar todas as outras salas Que faltam Que eu admito pra vocês Que tem bastante ainda Deixa muito like mesmo Compartilhem com os amigos de vocês Se inscrevam aqui no canal Caso você ainda não for inscrito E me segue lá no Twitter E no Instagram Porque por lá Eu tô sempre ativo Conversando com vocês Beleza? Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui!